Alguém trabalhava com amor Pensando na obra do Senhor Saiu com alguns dos seus irmãos Foram para o Rio Jordão Pra obra realizar Mas o inesperado aconteceu Quando eles estavam a cortar O machado que o jovem usava Por descuido veio a deslizar A ferramenta então caiu do carro E se afundou no lago Despencando água abaixo Aquele moço se desesperou Então disse ai meu Senhor Porque era emprestado O homem de Deus me perguntou Me diz onde foi que afundou E ele lhe respondeu Foi aqui meu Senhor O homem de Deus então cortou Um galho no lago ele lançou E na mesma hora o machado flutou Deus vai rescatar hoje aqui Toda ferramenta que afundou Todo o talento que desabou Todo o ministério que caiu por terra Vai ressuscitar Você vai trabalhar Força ainda muito para conquistar Nem que por milagre você vai chegar Você vai ver que Deus vai te exaltar Você tem que acreditar O seu mistério é uma joia de valor Já no ventre Deus te consagrou Está escrito vai acontecer E se você pensa Que a sua história está perdida Deus faz um milagre em sua vida E o resgata sonhos pra você vencer O homem de Deus me perguntou O homem de Deus me perguntou Me diz onde foi que afundou E ele lhe respondeu Foi aqui meu Senhor O homem de Deus então cortou Um galho no lago ele lançou E na mesma hora o machado flutou Deus vai rescatar hoje aqui Toda ferramenta que afundou Todo o talento que desabou Todo o ministério que caiu Todo o ministério que caiu por terra Vai ressuscitar Você vai trabalhar Força ainda muito para conquistar Nem que por milagre você vai chegar Você vai ver que Deus vai te exaltar Você tem que acreditar O seu ministério é uma joia de valor Já no ventre Deus te consagrou Já no ventre Deus te consagrou Está escrito vai acontecer E se você pensa Que a sua história está perdida Deus faz um milagre em sua vida E resgata sonhos pra você vencer Deus vai resgatar hoje aqui Toda ferramenta que afundou Todo o talento que desabou Todo o ministério que caiu por terra Vai ressuscitar Você vai trabalhar Força ainda muito para conquistar Nem que por milagre você vai chegar Você vai ver que Deus vai te exaltar Você tem que acreditar O seu ministério é uma joia de valor Já no ventre Deus te consagrou Está escrito vai acontecer E se você pensa Que a sua história está perdida Deus faz um milagre em sua vida E resgata sonhos pra você vencer 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 No deserto ele foi a nuvem que cobria o sol Pra que o sol não viesse ferir os escolhidos seus E a noite uma coluna de fogo pra iluminar os seus Mas isso tudo ainda não era nada perante o nosso Deus E o povo continuava a caminhar na dificuldade os olhos de Deus Estava sobre eles, estava sobre eles Seus sapatos e as suas roupas não envelheciam Era a provisão do nosso Deus todos os dias Então pra que se preocupar irmão, se ele cuida de você Ele é onisciente, onipotente, onipresente Ele está em todo lugar Porque ele é Deus Ele é o Deus quem luta por você Ele é o Deus quem salva e dá vitória Ele é o Deus quem guia o seu povo Pra servo fiel mostra a sua glória Ele pega o vaso, quebra e faz de novo É o nosso escudo, salvação e glória Ele está presente no meio dos grandes Erga as suas mãos e sinta a sua glória Porque ele é Deus Porque ele é Deus Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é onde ajudar Porque ele é Deus Ele é Senhor Ele é Senhor E aqui está Seus sapatos e as suas roupas Não envelheciam Era a provisão do nosso Deus todos os dias Então pra que se preocupar irmão Se ele cuida de você Ele é onisciente, onipotente, onipresente Ele está Em todo lugar Porque ele é Deus Ele é o Deus que luta por você Ele é o Deus que salva e dá vitória Ele é o Deus quem guia o seu povo Pra servo fiel mostra a sua glória Ele pega o vaso, quebra e faz de novo É o nosso escudo, salvação e glória Ele está presente no meio dos grandes Erga as suas mãos e sinta a sua glória Ele é o Deus que luta por você Ele é o Deus que salva e dá vitória Ele é o Deus quem guia o seu povo Pra servo fiel mostra a sua glória Ele pega o vaso, quebra e faz de novo É o nosso escudo, salvação e glória Ele está presente no meio dos grandes Erga as suas mãos e sinta a sua glória Porque ele é Deus Porque ele é Deus Ele é Senhor Ele é Senhor Leão de Judá Porque ele é Deus Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor E aqui está Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Nosso Deus Nosso Deus é poderoso E tudo Ele conhece Conhece os que são seus E os que lhe aborrecem Os que dizem que é seus filhos Mas nunca lhe obedecem Esse Deus não é o homem Que o juízo escurece Ele vê a diferença Ele vê a diferença Até no que a gente pensa Antes que alguém lhe dissesse Nosso Deus já declarou O que mais lhe entristece É aquele que é humilde E depois se soberbece Aquele que Deus deu tudo Mas Ele não reconhece No começo agradecia Mas hoje não agradece Esse Deus manda um aviso Na balança do juízo Um sobe e o outro desce Conhece a força do vento Quando o tempo escurece E passeia sobre as ondas Quando o mar se enfurece Ele diz uma palavra E logo o céu aparece E uma grande bonança Sobre os seus discípulos desce E todos com grande espanto Comecem a adorar ao Santo Que pra sempre permanece Ele se assenta na relva Quando o dia entardece E então reparte o pão Com aqueles que empobrecem Pra todos que são sedentos Aguarda a vida oferece E o pecado desse mundo E o pecado desse mundo Lança no mar e se esquece Quem tiver pedra nas mãos Que vai largando ao chão E passe a adorar ao seu mestre Que vai me a desce Em paz e amor Que vai me a desce E passe a amour É a grande bênção Foi mais uma sexta-feira aquele dia Como sempre alguém teria que morrer Barrabás que estava preso, condenado Uma visita inesperada, disse hoje é a sua vez De repente lá na praça ouvi um grito Alguém disse é o Cristo e com um beijo entregou O verbo vivo, o cordeiro imaculado O filho de Deus enviado pra salvar o pecado Barrabás que estava preso, algemado De repente o soldado disse a seu dia de sorte Olhei e vi Alguém com os pés descalços firme ao chão Entre a cruz e a multidão E uma voz só pergunta O que farei de Jesus chamado Cristo? E a resposta foi um grito Crucifica-o Crucificai E liberta em Barrabás Algemas caíram Comprisões se abriram diante de mim Eu vi quando o pecado e a maldição Deram lugar a graça e o perdão Na minha vida A morte foi embora E a vitória Brilhou em meu olhar Em meio às trevas Eu vim nascer a luz Pois aquele era Jesus E eu era Barrabás Marrabás que estava preso, algemado De repente o soldado De repente o soldado disse a seu dia de sorte Olhei e vi Alguém com os pés descalços firme ao chão Entre a cruz e a multidão E uma voz só pergunta O que farei de Jesus chamado Cristo? A resposta foi um grito Crucifica-o Crucificai E liberta em Barrabás Algemas caíram Prisões se abriram Diante de mim Eu vi quando o pecado e a maldição Deram lugar a graça e o perdão Na minha vida A morte foi embora E a vitória Brilhou em meu olhar Em meio às trevas Eu vim nascer a luz Pois aquele era Jesus E eu era Barrabás E eu era Barrabás Algemas caíram E eu era Barrabás E eu era Barrabás E eu era Barrabás Eu vi quando o pecado e a maldição Deram lugar a graça e o perdão Na minha vida A morte foi embora e a vitória brilhou em meu olhar Em meio às trevas eu vi nascer a luz, pois aquele era Jesus, que eu era Barrabás Em meio às trevas eu vi nascer a luz, pois aquele era Jesus, que eu era Barrabás Com seu filho ela vivia e tudo que possuía Era um pouco de farinha, um pouco de azeite no celeiro seu Quando o homem de Deus veio ao território seu E pediu-lhe de comer, ela lhe respondeu Na verdade o homem de Deus, nada tem a oferecer Tenho ainda uma criança, não há esperança de sobreviver Vou colher alguns cravetos, preparar uma refeição Pra comer com o meu filho e então morrer Disse o homem de Deus, se você somente crer Faça o que lhe ordenei, Deus vai te abençoar Traga o que você tem, pra que eu possa comer E sobre a sua casa nada vai faltar Você não vai morrer, Deus vai te atender Vai agir o milagre, vai acontecer Azeite na vacilha, também a farinha não se acabarão Ele disse assim a ela, viúva de Sarepta Nunca mais a miséria vai te acompanhar Benção sem medida sobre a sua vida Multiplicarão Tudo que o profeta disse, assim aconteceu Pra provar que Deus jamais esquece um filho seu Hoje existe um pouco e muito Ele faz multiplicar Hoje existe um vaso bruto Ele chega e faz transbordar Ele vai te encher Hoje aqui Vai fazer transbordar Hoje aqui Sobre sua casa vai haver milagres Deus chegou aqui para operar Ele vai te trocar Hoje aqui Pra mudar a história Hoje aqui Sinta o milagre chegando É Deus te abençoando Sua vida vai mudar Diz-se o homem de Deus Se você somente crer Faça o que lhe ordenei Deus vai te abençoar Traga o que você tem Pra que eu possa comer E sobre a sua casa Nada vai faltar Você não vai morrer Deus vai te atender Vai agir o milagre Vai acontecer Aceite na vasilha Também a farinha Não se acabarão Ele disse assim A erra E o rodo de sarébita Nunca mais a miséria Vai te acompanhar Pensam sem medidas Sobre a sua vida Multiplicarão Tudo que o profeta disse Assim aconteceu Pra provar que Deus Pra provar que Deus jamais Esquece um filho seu Onde existe um pouco e muito E ele faz multiplicar Onde existe um vaso cruz Ele chega e faz transportar Ele vai te dizer Hoje aqui Vai fazer transportar Hoje aqui Sobre sua casa Vai haver milagres Deus chegou aqui Para operar Ele vai te trocar Hoje aqui Pra mudar a história Hoje aqui Sinta um milagre Chegando É Deus te abençoando Sua vida vai mudar Eu sei Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Eu tô pra ver aonde há outro Deus Que o poder igual ao seu não tem Grande, poderoso, braço forte Toma a chave, vence a morte É o rei Tem todo o domínio sobre a terra Quebra, lança, vence a guerra É o rei Quando no deserto faltou água Uma rocha mata a sede Do povo Decreta chechum para leões Livra jovens na fornalha Do rei Esse é o Deus que nós servimos e tem poder Pode te livrar de todo mal se você crer Nada é impossível para ele refazer Salva o oprimido e faz o homem renascer Derruba as muralhas e as correntes vão ao chão Quando ele chega, todo mal tem que sair É Deus de vitória e não conhece derrota Vence sem lutar Seu poder é sem limite Pra você vestir Luta 24 horas É só clamar por ele Que ele pode te ouvir É só clamar por ele Que as muralhas vão cair É só clamar por ele É só clamar por ele Nada vai me impedir É só clamar por ele É só clamar por ele Que as portas vão se abrir Tempo do domínio sobre a terra Quebra, lança, vence a guerra É o rei Decreta chechum para leões Livra jovens na fornalha Do rei Esse é o Deus que nós servimos e tem poder Pode te livrar de todo mal se você crer Nada é impossível para ele refazer Salva o homem Salva o oprimido e faz o homem renascer Derruba as muralhas e as correntes vão ao chão Quando ele chega Todo mal tem que sair É Deus de vitória E não conhece derrota Vence sem lutar Seu poder é sem limite Pra você é ser Luta 24 horas É só clamar por ele Que ele pode te ouvir É só clamar por ele Que as muralhas vão cair É só clamar por ele Nada vai me impedir É só clamar por ele É só clamar por ele É só clamar por ele Que as portas vão se abrir Que as portas vão se abrir Seu poder é sem limite Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Se Deus prometeu você já pode acreditar Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu Não te esqueceu pela fé em Deus Continue a caminhar Eu sei que você pensou Que em meias provações O Teu Deus te abandonou Eu sei que você tentou Eu sei que você tentou Eu sei que você buscou E a vitória ainda não chegou A vida é mesmo assim Cheia de espinhos Que na estrada querem nos ferir Mas não desista irmão Quem te fez promessas É fiel para cumprir Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu que os sonhos seus Ele vai realizar Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu pela fé em Deus Continue a caminhar Acredite nas promessas Não se canse de lutar Desafio impossível Sei que você vai chegar Ultrapasse os seus limites Vence a luta que insiste E a vitória alcançará Mesmo que as lágrimas rolem Você tem que prosseguir No final dessa história Sei que você vai sorrir Você tem um Deus que é forte Você tem um Deus que é forte Ele é a sua sorte Por isso você vai conseguir Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu Não te esqueceu Não te esqueceu que os sonhos seus Ele vai realizar Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu pela fé em Deus Continue a caminhar Se Deus prometeu você já pode acreditar Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te ajudar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu pela fé em Deus Continue a caminhar Se Deus prometeu você já pode acreditar Vai te abençoar Vai te abençoar Essa prova esse deserto vai passar Se Ele falou que foi você quem escolheu Não te esqueceu pela fé em Deus Continue a caminhar Se Ele falou que foi você quem escolheu Continue a caminhar A caminhar Se Ele falou que foi você quem escolheu Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus O inimigo já tentou me derrotar Mas sou guardado com o poder de Jeová Sangue de Cristo perdoou os meus pecados Eu sou feliz e a Jesus irei louvar Não adianta se levantar contra mim Fui escolhido no ventre da minha mãe Jesus me deu o dom pra louvar o seu nome Jesus é bom, só ele faz isso pro homem Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus O inimigo já tentou me derrotar Mas sou guardado com o poder de Jeová Sangue de Cristo perdoou os meus pecados Eu sou feliz e a Jesus irei louvar Não adianta se levantar contra mim Fui escolhido no ventre da minha mãe Jesus me deu o dom pra louvar o seu nome Jesus é bom, só ele faz isso pro homem Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Pode falar o que quiser, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Um dia ao acordar pela manhã Foi contar aos seus irmãos um sonho seu Mas por ninguém, o menino foi compreendido E os seus irmãos enfurecidos Formaram plano para lhe deter Por vinte moedas de prata Foi vendido como escravo pra caça de potifar O menino foi levado Um pobre inocente que o mal não cometeu Como um ouro no fogo No Egito foi provando Mas não cedeu ao pecado Pois sabia que um dia O Senhor havia de ressaltar o serro seu Na prisão Foi lançado com um traidor Mas não esqueceu do seu Senhor Das promessas e dos sonhos que sonhou Deus honrou Tudo que havia prometido Não deixando o filho esquecido Fez de um prisioneiro Fez de um prisioneiro Um governador Por vinte moedas de prata Foi vendido como escravo pra caça de potifar O menino foi levado Um pobre inocente Um pobre inocente que o mal não cometeu Todos que Deus tem provado Tem recebido vitória Você pode estar sendo provado agora Mesmo na prova continue a acreditar Tudo no tempo de Deus Algo acontece A prova passa E a bonança desce E um filho de Deus Exaltado será Tudo no tempo de Deus Algo acontece A prova passa E a bonança desce E um filho de Deus E um filho de Deus Exaltado será Como eu queria ver Jesus curar o cego Bartimeu Como eu queria ver Lázaro sair com vida do sepulcro Sim, eu queria ver Quando aquela mulher Tocou nas festes de Jesus Toda a enfermidade que ela tinha Foi embora do seu corpo Eu queria ver Eu queria ver o coxo de Bethesda Levantar da maca quando Jesus ordenou E a viúva de Deus E a viúva de Naim Teve o seu filho de volta Quando o Senhor o tocou Eu não pude estar lá Eu não pude estar lá Contemplar tantos milagres Mas sei Mas sei que Ele está aqui E o que fez no passado Ainda Ele faz Ele ainda faz Ele ainda faz o cego ver o morto levantar Cura o lebroso Cura o lebroso faz o coxo caminhar Toda a enfermidade pode expulsar O milagre ainda faz O milagre ainda faz acontecer Se você precisa Se você quer ser abençoado Jesus está aqui É só você clamar E hoje o milagre vai acontecer Ele ainda faz O impossível por você Receba Receba a cura Receba o milagre Receba o poder Receba o renovo Receba a unção Receba a vitória Adore E exalte E agora é só glorificar Ele está aqui Pra te abençoar Hoje é o dia Da sua vitória E Ele está aqui E está operando E quando Ele opera Quem pode impedir? Senhor dos senhores Raiz de Davi Ele está aqui Pra fazer milagre acontecer Pra fazer milagre acontecer Eu não pude estar lá Contemplar tantos milagres Eu não pude estar lá Mas sei Mas sei Que Ele está aqui E o que fez No passado Ainda Ele faz Ele ainda faz O cego O morto levantar Cura o leproso Faz o coxo caminhar Toda enfermidade Pode expulsar O milagre Ainda faz acontecer Se você precisa Se você quer ser abençoado Jesus está aqui É só você clamar Que hoje o milagre Vai acontecer Ele ainda faz O impossível por você Receba 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 a cura Receba o milagre Receba o poder Receba o renovo Receba a unção Receba a vitória Adore Adore Exalte E agora É só glorificar Ele está aqui Pra te abençoar Hoje é o dia Da sua vitória E Ele está aqui Está operando E quando Ele opera Quem pode impedir? Senhor dos senhores Raiz e Davi Ele está aqui Pra fazer milagre Acontecer Pra fazer milagre Acontecer Pra fazer milagre Acontecer